O choro abre alas. Mulheres pioneiras, mulheres pioneiras. Chiquinha Gonzaga era ímpar, mas não foi a única. Amélia Brandão Nery, a tia Amélia, pra sempre vai ter seu nome gravado na história da nossa música popular. Levada pelas mãos de Hércules Gomes, ela vai saracuteando pelo teclado cheia de truques. Feito uma flor, renasce no meio da avenida e é de parar o trânsito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto